O que dure mais do que dê pra lavar Então é isso, estamos aqui com a Mel e com a Ashley e com essa filha que tá Então vamos lá gente Vamos lá vamos Lembrando que as máscaras a gente vai comprar pra mim, pra Ashley, pra Mel e pra Ashley e pro Dardo E pra nossa mãe e pro nosso pai, então vamos lá, pra nossa família toda O Dardo e a Ashley não vai, mas a gente vai comprar pra eles Né Mel? É Porque vai tá cueca Porque tá cueca Vamos Vamos Então gente, estamos chegando aqui perto de onde vendem as máscaras Assim, a gente começou agora, né? É Vocês vão comprar, será que, que coato é? Será que tem máscara rosa lá? Ai eu quero rosa Se tiver, sei lá, cinza Minha cor preferida é o rosa E a tua é? Cinza A tua é preta A tua é preta, viu? Ela é preta Mudou, é cinza O seu é preto é pra isso Se tiver uma cor bonita, né? Eu quero Cinza é preta, meu pai vai querer Se tiver rosa, eu vou querer Vai comprar pra todo mundo Próximamente Chegou aqui E agora deu medo Pra nossa avó Porque a gente tá muito sério com isso Então vocês aí Principalmente os idosos, né? Que querem sair de casa Prendam seus avós E também, gente, vim dar um feliz dia das mães para todas as mães do mundo Vou lá no canal da Ashley Que a Ashley postou um vídeo novo lá Dando um presente pra nossa mãe Se vocês quiserem saber qual é o presente, vão lá no canal delas E meu olho parece que é pro lado da janela É, amiga Calma aí, a porta não olha Descer Quando a grave bater Descer Vai sair o clipe da minha música ainda É bem gente doida mesmo, né? Bem nós Estamos chegando? Ih, aquela que maquiou, Shalia Sei Tu viste? Uhum Tu vai subir Ah, vem ali, ó O moço esperando Vinha lá na frente também Gente, tem máscara Tu não, vou comprar máscara ali pra mim Oi Olha não É sim Gente, vamos descer agora É o que eu adoro deixar, né? Que joela Toma Vamos agora, gente Não, só porque eu perdi Meu pai Meu pai tá voltando em Ashley Porque eu perdi, gente Perdi o quê? Eu perdi a aposta Que aposta? Eu não lembro mais não Ó, voltamos já já Ok Lá Vamos ver Você tem o modelo Olha a loja Que se aquela mulher Ela fez minha maquiagem É, ela sim Eu não tinha gostado não Tô dizendo Bora Olha aqui Ó, um monte de máscara, gente Fala, Ashley Fala, Shalia Opa Olha pra David É Vamos mostrar os modelos aqui Olha, Shaila Olha, Shaila Tem preto Olha, é cinza Olha Esse é cinza, Shaila Não, não Tem cinza Aquele é que cor, Shaila Eu vou querer rosa Hum Tem rosa Tem rosa, tem essa Olha Tem cinza Olha, dá linguinha, gente Olha Dá cinza É cinza É um sapinha Não, é preto, mas quer um dessa É vermelho Os ossinhos Toda preta Toda preta Tem preto e não tem cinza Vamos lá Vamos escolhendo Tá Acho que não tem cinza mesmo, hein Não Não, pode testar É pra ser sagrado Não pode botar no rosto, não Pegou, levou Ou essa Ou essa daqui O valor é quanto? Dá vontade Um Um Olha, três por dez, gente A minha vai ter essa Meu Vou pegar um desse Pega A tua qual, meu? É uma, viu, mano? É duas, né? A minha vai ser essa Hum Não é dois pares mesmo, né? É Entendeu? Mata E a de Davides Deixou... Ó, pai, esse daqui é muito fofo A de um cinho Olha Que gente Esse daqui é melhor Ou essa? Essa daqui Essa é preta É pra você Ou essa daqui É pra Davides Também Hum Eu acho que essa Cadê? Essa daqui Essa é pra você É, vou levar uma preta dessa A minha vai ser essa Então é pra Davides O que tu fala? Hum? Pra Davides Pra Davides eu recomendaria essa Eu recomendaria isso Acho que o que quer, né? Uhum Essa é o que? O desenho dessa? É de nuvem Que é de noite Ó, se isso daqui não combina com Davides É Essa é mais Eu acho Tá, deixa eu colocar aqui Dá licença, né? Ai, gente É pra eu ter apostado isso Mas não apostou Era Tá, vai ser até? É, vê aí quantas tem Pronto Aqui E pra acho Acho que eu gosto de vermelho Porque vai ficar igual da Melody Ah, tu é a qual? A mel A mel é essa daqui, ó Eita Aqui, ó Comprar essa pra acho Na menorzinha, ó E é rosinha clara Essa aqui como é bonita também, gente É Eu acho que ela é mais assim Porque essa aqui parece com o da... Oh, essa roxa também é ela Acho que ela vai deixar mais forte Essa roxa é bonita também Que é florida É florida É não, é estrela Que é cega Vamos, tudo pronto? Pronto Mostra aí Ó, esse é o da Ashley Certo Esse é o da Ashley Esse é o da Ashley Certo Esse é o da Melody Certo Esse é o de Davides Certo Esse é o do meu pai Uhum E esse é o meu Dá quantas? Seis Um, dois Ou seis Tudo seis 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 Então vamos agora pra casa pra gente testar em cada um, certo? Certo Voltamos 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 Calma Gente E aí A Blogueirinha ganhou uma máscara, viu? Eu ganhei uma máscara, viu? Eu ganhei uma máscara Aí eu comprei essa daqui, ó Eu ganhei, né? Ganhou, foi Vamos lá, gente Vamos testar como é que ficou na galera Espera aí, meu Gente, o negócio tá sério, viu? A gente vai testar em casa ou aqui no carro? Em casa O negócio tá sério do Covid-19, viu, gente? E logo aqui em Pernambuco tá começando agora, né? Pernambuco tá em terceiro lugar a última vez que eu vi Com mais caso Quando a gente chegar em casa a gente vai logo lavar as mãos Logo Logo nós, gente Logo Pernambuco E mel Um beijinho pro pessoal Uhum Vamos proteger a família Ó, gente, essa aqui é muito ruim, né? Essa de farmácia suja, né? Assim, dá pra lavar, mas fica suja Dá pra lavar não, porque é TNT E também não protege muito Essa é de pano, dá pra lavar E dá pra lavar, vamos lá Voltamos Que já Voltamos Que já Vamos ver São Melo, São Melo Voltamos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então, gente, chegamos aqui em casa, estamos com as máscaras Ó, gente, vou dizer pra vocês que o Davos estava dormindo Então não tem como a gente entregar a máscara a ele Só que a gente sai com o cara Tchau, tchau Vamos lá Senta aí Pode sentar aqui, Melo Vamos testar a primeira de mel Vamos ver como ficou Tchau Não pode pegar Não pode tocar na máscara, tem que tocar em um negocinho Elástico Elástico Cara de merda É desse lado É não, chave É assim Calma, tá dançando Cuida dos olhos dela Depois reajusta, é só pra gente Nossa Essa Ali Ali Fica ali pra esperar Vamos ver a próxima Próxima Fica aí, Melody Essa é a Ashla Alex O de Ashla É, o de Ashla Ele jurava que ela é um roxo, não? Também Não, é esse aqui Acho que tá ansiosa Não Não é pra tirar a máscara, gente Lavar a mão direto, viu? A Mel, por exemplo, ela não vai tirar nem tão cedo Não, e não é pra pegar a sua máscara e colocar a de Mel Não é pra trocar as máscaras, tá? Uhum Cada um tem a sua Inclusive ela tem as coroinhas bonitas Pronto, a Ashla Aí, espera aí A Ashla vai pra lá Não é pra trocar as máscaras Cada um tem a sua Não é nem pra pegar uma na outra A de Ashla, que é roqueira Uhum Essa máscara, gente A mulher falou que é 100% algodão, tá? Por isso que é o preço um pouco mais alto A orelha Ai, complicação, gente Espera aí, abre aí Tá muito grande Tá muito grande Não, não, tá bonito É grande É assim mesmo Minha orelha Deixa minha orelha Ela ajusta o elástico Vamos, agora Agora É, 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 é Agora é minha mamãe Lá 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 Foi a da tua mãe, tu sabe? A da minha mãe foi a que eu ganhei Sim Ela ganhou uma lápis A mulher Gostou da cor, mãe? Não sei Gente, quem estiver assistindo o vídeo For da nossa cidade E pode vir perguntar a gente Que a gente diz onde comprou, hein? 100% algodão Deixa eu ver É assim? É Gente, ia combinar com a minha mãe Porque é do tamanho dela Hummm Ficou lindo Ficou lindo Ficou bem encaixadinho Ó Tá lá Vamos fazer filir ali todas Agora só falta Quem vai ajudar a Shaila? É Eu Deixa eu ajudar a minha Depois coloca Pai, isso ai Tem que ser com a pai também, viu? Eu coloco, mas só mostra meus olhos pra baixo Não, é assim, do outro lado É do outro lado É do outro, mãe É assim, isso Deixa essas drogas assim Eu acho que essa já vai ter que ficar. É a minha hora aqui, ó, a costura. É, tá certo. Meu olho. Tá, a gente não precisa ver nada, é só andar assim. Isso. Agora? Agora falta a do pai. Olha, a do pai você vai me filmar assim, ó. Tá certo? Dos olhos pra baixo. Tá certo? Dos olhos pra baixo. É. Você sabe que eu não saio nos vídeos das meninas. Segura aqui. Segura aqui. Não tem mais. Rapaz. Então, deixa eu me sentar aqui. Mostra logo a máscara. Não, essa tem uma puxadinha embaixo, chá, velho. Aqui. Já tem uma puxadinha embaixo. Me ajuda aqui. Parece naquele louco que sabe da volta de rock. Ó. Minu. É uma coisa que eu falo assim, chá. Mostra ele inteiro. É aqui, hein? Tá bom? Tá. Pronto. Pronto. Agora se eu faço... Vamos pra fileira ali, todo mundo. Ah, meu Deus. Só falta a Davos, pessoal. Falta a Davos que tá dormindo, gente. Tá? Cadê a de Davos? Ó, jogaram tudo no lixo. Falta a de Davos. A de Davos é essa aqui, é. Vou deixar acordar. Não, não tiro não. Se eu mostro assim. É bruxinho. Vamos. Essa vai é a do extremo da da Mel. Vamos enfileirado pra tirar foto pra Thambe. Vai Mel. Vai Mel. Das mais altas pra baixas. Olha os troços de Davos aqui, ó. Os carrinhos de Davos. Vamos. Vamos. Gente, é... Se Deus quiser, essa pandemia vai embora, né? E vamos parar de tanto medo, gente. Pernambuco está em terceiro lugar nos casos, viu? O que eu fiquei sabendo, a última vez que eu assisti, né? Então, rezem todos, pra que ninguém da sua família, nem... Nem ninguém mais fez a sua vida com isso. Ok? Hashtag todos contra... Hashtag todos contra agora na vida. Tchau! 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 Tchau, tchau.